Hora de Sandra Tese aqui no programa e, Sandra, se no dia que o programa for ao ar tiver um tempo igual a esse que está hoje, no outro dia a loja vai ter fila até lá embaixo do caminho. E não tem mais pijama, né? Gente, a Sandra trouxe cada fofura aqui pra nós hoje que vocês não imaginam. Estou apaixonada com esse aqui. É a última moda do xadrez. Não, o que é isso aqui, Sandra? É uma delícia. É o soft, né? O soft e fofinho, né? Bom pra ficar em casa, bom pra dormir. Não, ele é um doce. É um doce. Esse aqui, lembrando que a Sandra Tese tem masculino, feminino, né, Sandra? E esse daqui é o mesmo tecido daquele outro xadrez. Olha que fofo. São esses três xadrezes. Vamos pegar esse aqui também, Sandra, já que é da mesma família. É da mesma família, ó. Esse aqui tem aqueles losangos, igual aqueles blusões. Te lembra? Os blusões Burma? É. Com losango, né? É a última moda. Olha aqui, gente. Não, e se você soubesse a qualidade desse soft, é incrível. Aí eu peguei esse moda. Ah, esse aqui pode servir pra esse. Pra esse aqui. E tem também que nós vamos mostrar agora. Nós vamos mostrar agora. Gente. Que é o livro. Peraí, deixa eu tirar aqui, que daí a gente já mostra o que dá pra fazer conjuntinho, né? Aham. Olha que bonito esse aqui. É o pijaminha. Ó, com a calça. E tem aqui o hobby, ou então pode ser uma caminharinha. E esse aqui é todo bordado na cola, que amor. É todo bordado, que nem esse aqui, ó. Ah, ele vem em conjunto. É bem conjunto. Gente, essas peças aqui, isso aqui é tão prático. Eu sei, porque eu tenho um do ano passado, te lembra, Sandra? A gente usa bastante. É, porque tu não precisa amarrar como um hobby, né? É, e ele fica todo fechadinho, né? Fica todo fechadinho. E o hobby, às vezes, tu tem que transpassar e ele abre. E esse daqui não. Esse aqui, pra andar em casa, é a melhor coisa. O hobby é bom quando tu sai do banho. Sim, e esse daqui não. Ele é muito, muito bom esse aqui. Como nós estávamos falando em homens, a Sandra trouxe um abriguinho para os homens. Esse masculino, que ele é um tipo de um abriguinho. Ele toma amor esse aqui, Sandra. É o mesmo, é o mesmo... Não, eu vou ter que abrir essa calça para mostrar. É o mesmo soft, ó. Mas não dá aquela ideia de pijama, né, Sandra? Ele parece um... Ele parece um abriguinho, né? É, um abrigo. Com essas listras laterais, com o chão. E esse mesmo tem todo abutuado. E depois tem vários... Qual é o tamanho? Até que tamanho tu tem para os homens? Fácil, fácil, até o GG. Tá. E tem alguma coisa em extra G50, tá? Esse aqui, ó, gente. É uma proposta de pijama mais fininho, mas ele tá um amor, né? Esse daqui é o gudão, é? E tem a camisolinha. E também tem o... Aí eu trouxe o robizinho, né? Vamos pegar aqui. É. Ó. Essa é a camisolinha. A camisolinha. E esse aqui dá com o robizinho. E dá com o robizinho. Ai, olha que amor, Sandra. Ele tem em cor de rosa e tem em verde. Olha que lindo esse conjunto. Fica bonito, né? É. Muito mesmo. E o verde, eu não sei, eu gosto muito de verde. Eu acho muito bonito. Eu achei muito bonito. E ele tem a mesma camisola na mesma estampa, né? Na mesma estampa. Tá, faltou uma aqui, Sandra, para a gente mostrar. A camisola está aqui, ó. Sim, eu estava meçando. Achei que eu não tivesse trazido. Olha esse aqui também, que amor. Esse daqui é o liganete. E ele é um... Ai, que bom que ele é abotoado, né? Tem abotoado e tem sem abotoar. E tem outras estampas também. Não, e o liganete é uma delícia, né? A gente nem sente no corpo, né? É, tem gente que não gosta. Eu uso o ano todo o liganete. E esses são, vamos lá, os deliciosos. Isso aqui, gente, é assim, um algodão doce. Aham. Que delícia isso aqui, Sandra. É, isso parece uma nuvem, né? De tão gostoso. A gente, o toque dele, vocês não imaginam. E esse rosa aqui, ele veio também no xadrez, ó. Não sei se dá para ver aqui na câmera, mas ele é xadrez. E ele tem aqui embaixo. Ele está lindo, Sandra. O punho. E esse daqui é de pôr pela cabeça. Olha que delícia. Maravilhoso. Bonito, né? Isso aqui é só uma amostrinha, né, Sandra? Porque na laja tem muito mais. Então, agora é a hora da gente investir naqueles pijaminhas bons para ficar em casa. Sabe que a gente vê que às vezes tem pessoas que não se preocupam muito com isso. Mas a gente não pode esquecer que em casa é que tu tem que estar bem, né? Tem que estar bem, tem que estar bem contigo mesma, né? É isso aí. Principalmente com a gente mesma, né? Porque se a gente vai esperar pela aprovação de outros, a gente está ralada, né? Não, a gente tem que... Pode estar feia, mas tem que estar bem com a gente mesma. Eu penso assim. Até porque muitas vezes a gente dorme com inimigo, né? É, é verdade. Gente, assim, ó. A Sandra Tese fica na Ramiro Barcelos, esquina com a Praça Júlio de Castilhos, na Galeria Vila Rica. Quem sobe a Ramiro, entra, pode estacionar naquela ruazinha sem saída. Que é a... Travessa Link. Travessa Link. Ou então, se for de Uber, para bem na frente. É super fácil de achar. Porque, afinal, a Sandra já é tradição no bairro Munhos de Vento. E qualidade é aqui, ó. Na Sandra Tese. Sandrinha, obrigada por hoje. Obrigada a você.